As pessoas sabem que você é cristã. Comentário de Mara Impressona. Quando fala de despojar e revestir, nós lembramos de roupa, né? Despojar do velho trato passado, das coisas passadas. Vestir essa nova posição que nós já temos assegurada em Cristo hoje, como cristãos. E despojar dessa que é a nossa velha roupa. Uma pergunta que a gente deveria fazer, eu creio que cada cristão deveria fazer sempre, é a seguinte. As pessoas sabem que eu sou cristão? Essa é uma pergunta. As pessoas sabem? Elas me identificam como um cristão? Ou é uma surpresa, de repente, elas saberem, mas você, mas você, descobri que eu sou cristão. Será que elas sabem? Será que eu sou o bom aroma de Cristo? O que fala em Coríntios, acho que é 2 Coríntios, né? O bom aroma de Cristo. Será que eu tenho cheiro de Cristo? Para as pessoas, por onde eu passo, onde eu converso. Existe, muitas vezes existe. A gente percebe uma diferença numa pessoa que é realmente convertida a Cristo. Não que ela se vista diferente, ou ela fale diferente. Tem alguma coisa nela que é diferente, tem um modo de agir, um modo de conversar, atitudes que ela toma. É como uma roupa, né? A gente, eu me lembro um caso que me contaram, não sei se é real ou não, mas diz que aqui na cidade tinha um homem que ele tinha uma vida boa, ele acho que era aposentado, tinha sua casa e tudo. E uma vez por semana, ele viajava a São Paulo, uma malinha, uma bolsinha, e nessa bolsa ele levava uma muda de roupa suja, rasgada, velha. E ele tinha um ponto lá em São Paulo, na escadaria de uma igreja lá, onde ele ficava sentado pedindo esmola. E aí ele chegava no final do dia, ele trocava de roupa, pegava um ônibus e voltava para Limeira. Até que um dia uma pessoa aqui na cidade viu ele lá e espalhou a notícia aqui pela cidade. O que ele fazia? Ele tentava viver uma vida dupla. Ele tinha uma roupa de mendigo, para quando ele estava em São Paulo, ganhar um dinheiro lá mendigando. E tinha outra roupa que ele usava aqui. Era uma pessoa que tentava fazer uma vida dupla. Nós, como cristão, nós devemos nos despojar dessa roupa de mendigo. E nos vestirmos com a roupa que temos agora, que é aquela que realmente Deus nos dá, em Cristo Jesus. Mas a dúvida é a seguinte, eu vou perder fazendo isso? Vou. Certamente eu vou ter prejuízo. Todos aqui sabem que se você buscar viver como cristão, você vai ter prejuízo de alguma forma nesse mundo. Porque o mundo não entende certas coisas da vida do cristão. Ele não vai... Amigos, por exemplo, um irmão perguntou, né? Falou assim, mas escuta, eu posso continuar com os meus amigos? A Bíblia não é um livro de regras, que fala que você vai... corta amizades e tudo isso. Mas se você andar como um cristão, se você caminhar como um cristão, se você viver como um cristão, você não vai ter mais o prazer de conviver naquelas rodas de amigo que você convivia antes. Sair pra beber com os amigos, sair pra fazer farra com os amigos. Você não vai mais sentir prazer nessas coisas, porque agora você tem outros interesses. E eles não vão sentir prazer em ter você no meio deles também. É mais ou menos como aconteceu com Davi. Quando Davi estava em desobediência a Deus, ele vai morar com os filisteus. E o que acontece? Ele precisa se fingir de louco. Ele babava pra se fingir de louco, pra não ser morto pelos filisteus. Então, quando um crente quer viver como incrédulo, ele vai ser tido como louco. Ele vai ser tido como inconveniente. E o contrário também é verdadeiro. Quando um incrédulo quer viver como um crente, ele se dá mal, como aconteceram aqueles judeus exorcistas que tentaram expulsar demônios com um poder que não era deles. Ele falava assim, eu expulso você com o poder que é de Paulo. É Jesus que Paulo prega. Esse é o incrédulo querendo usar de privilégios cristãos pra viver como se fosse um cristão. Então, sempre vai haver perda. O incrédulo querer parecer cristão e o crente querer parecer incrédulo. Então, é muito importante. Será que eu sou visto como um cristão? E ponderar. Não, eu vou realmente perder com isso. Eu me lembro, aconteceu um caso comigo. Eu fui contratado por uma empresa pra dar uma palestra. E quando eu cheguei lá pra fazer a palestra, um pouco antes, um gerente, acho que era gerente, veio conversar comigo e falou, ó Mário, quase que você não vem. Eu falei, mas por quê? Ah, teve um diretor aí que viu você na internet falando do evangelho e ele mandou cancelar. Mas aí não dava mais tempo de procurar outro, aí veio você mesmo. Então, na verdade, eu fico pensando quantos serviços eu já perdi, porque outros diretores viram isso. Mas é importante saber, o que eu pretendo ser nesse mundo? Andar como os gentios, como os outros gentios? Ou andar como luz nesse mundo? É importante decidir isso. Porque se eu quiser andar como os gentios, eu vou ter que mentir. Aqui fala, pelo que deixar é mentira, falar é a verdade. Cada um ao seu próximo, porque somos mesmos uns dos outros. É correto mentir? Não. Ah, mas tem mentira aqui. Não, a Bíblia está falando, deixar é a mentira. Que mentira que é para deixar? Não, aquela que é muito... Não, deixar é a mentira. Falar é a verdade. É isso que é interessante que eu trabalho numa área que treinar vendedores, por exemplo, e no treinamento que eu digo para eles é o seguinte, cara, para de mentir. Porque hoje, se você fala isso, obviamente, do ponto de vista de venda, se você quiser conquistar um cliente para confiar em você, para você vender sempre para ele, você não pode mentir, porque a mentira tem pernas curtas. Se a gente precisa ensinar hoje um incrédulo a andar de forma ética, etc., no seu trabalho, quanto mais um cristão, né? Deixar é a mentira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ilha. Não deis lugar ao diabo. Seriam perguntas que eu deveria estar fazendo todos os dias. Estou mentindo? Isso é uma mentira? Eu estou me deixando irá? Eu estou dando lugar ao diabo? Permitindo que ele me use de alguma maneira? Eu estou furtando? Que é o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Eu estou furtando? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu estou maldizendo alguém? Muitas vezes isso parece um pouco de legalismo, né, irmãos? Mas não é. Na verdade, aqui, Paulo está falando das características daquele que tem agora vida nova em Cristo. É diferente. É como o irmão estava explicando, né? O cristão não anda de determinada maneira para ser alguém, ou para ter salvação, ou para receber uma bênção, uma coisa assim. Não. Ele anda de determinada maneira, como é falado aqui, porque ele é. Ele é isso. Não existe outra maneira dele andar. É como se você pegasse uma pessoa da realeza, e colocasse ela para viver entre a plebe, né, os plebeus. Vamos pensar aí naquele tempo dos reis que tinha. Todos iam perceber que ela não era uma plebeia. Mesmo que ela se vestisse de maneira, em trapos, todos iam falar assim, a hora que ela abrisse a boca, falasse assim, não, essa pessoa é da realeza. Ela é diferente. Ela tem alguma coisa nela. Ela tem o sangue azul. Ela tem coisa real. E nós temos sangue azul. Nós temos sangue azul. Como cristãos. E por graça, obviamente. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net e se inscreva no canal. Obrigado.